Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e algumas armas bem peculiares que encontramos nos arquivos do jogo na versão de PC. Mas antes de falarmos qualquer coisa, vocês já estão ligados, né? Já deixa aqui o seu like matadeiro pra ajudar o canal, fortalecendo o alcance do vídeo em questão, tá? Se ainda não for um inscrito do canal, fica o convite. Assista todos os conteúdos, tá? Espia, dá uma olhada, pesquise. Se você gostar, se inscreva, ative também o sininho pra não perder nada. Já deixo aqui também meus agradecimentos aos maninhos Nicolas e o Michael, né? Que me passaram aí os códigos e arquivos pra produção do vídeo também. Mais detalhes na descrição. Bom, pessoal, a reza é a mesma, tá? Com as atualizações que chegam no jogo, os arquivos, né? Mais e mais arquivos, são adicionados e acabam ficando, de certa forma, visíveis diversas coisas. Dentre elas, como eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês, armas bem interessantes. Um detalhe importante citar, galera, já de início, né? É que essas armas não serão necessariamente adicionadas no jogo pra uso da Eivor, beleza? Acreditamos que são armas pra NPCs, criadas apenas pra eles. Mas como os arquivos estão no jogo, né? Com uma gambiarrinha aqui e ali, dá pra equipar também no PC. A primeira delas são aí, né? As queixadas. Eu vou falar assim, tá? É, parece uma queixada, né? Então, acho que é isso aí mesmo. São basicamente aí as armas usadas pelas filhas de Lerion no combate que a gente faz com elas pra conseguir exatamente três peças iguais a essas armas, né? E assim, depois desbloquear o elmo do Thor. Fizemos até vídeo aqui, vocês estão ligados? Notem, pessoal, que todas essas armas, né? Que eu vou mostrar aqui pra vocês, elas não possuem qualquer informação. Geralmente, as armas que são feitas pra uso da Eivor, eles têm, né? Ao menos aí, os slots. Aqui, não tem nada. E isso pode significar duas coisas pra mim. Primeiro, elas ainda estão em desenvolvimento. Ou, como eu falei agora há pouco pra vocês, não foram feitas pra gente usar no nosso personagem, tá ligado? Mas sim pra alguns NPCs, como neste caso, né? São aí as duas armas para as filhas do Lerion, né? Duas bosses, né? Dois chefões e tal. A próxima arma é nada mais, nada menos que o machado usado pelo Sutton, né? Sutton, né? Eu acho que é assim o nome dele. Quando a gente enfrenta ele lá em Otunheim, galera. Essa arma, inclusive, é exatamente, né? A que está cravada ali mesmo, na arena onde a gente enfrenta o cara. E você pode visitar esse lugar a qualquer momento em Otunheim. Basta você ir lá, né? Tomar a cachaçinha da loucura ali. E aí você vai pra Otunheim, chegando lá nesse ponto exato que eu tô mostrando pra vocês. Olha só, tá ali. Tá vendo? É a mesma arma que tá pregada ali. Há quem acredita, né? Que existe algum mistério envolvendo esse lugar como método pra conseguir a lâmina de SCAD. Que realmente, né? Até agora, ninguém sabe como conseguir ela no jogo da maneira certa, sem que seja extraindo, né? Nos arquivos do PC. No entanto, a arma que eu tô mostrando aqui agora pra vocês não é a lâmina de SCAD, e sim, realmente, a arma usada por Sutun. E aí não tem nome. Tipo, não tem nome nenhum, né? Eu não acredito que ela vá estar disponível. Pra mim, apenas uma arma feita pra uso dele, tá? Dá pra ver aí, ó. O tamanho é bem diferente, né? Mas legal colocarem, né? Um tamanho proporcional, uma skin aí pro Eivor poder usar. Dá pra extrair, né? Nos arquivos de PC. E brincar no jogo. Caso vocês queiram ver como é que faz isso, tem o vídeo do Lexars Games aqui na descrição. Vocês vão lá, dá uma olhada e boa. Saca só isso aqui, pessoal. O martelo do construtor. Quem lembra dele? É o primeiro boss que a gente enfrenta lá em Asgard. Saca? Lembra dele? Olha aí. Obviamente, isso aqui é feito só pra ele, cara. Olha como que fica no Eivor. Mano, enorme. Enorme, não faz sentido nenhum. É mais... A gente só extrai mesmo pra poder tirar onda, tá ligado? Andar no mapa com isso aqui, batendo nos caras, é engraçado. Mas esquece, isso aqui não vem pra ninguém, não. É do próprio construtor. Por fim, eu quero mostrar pra vocês uma peça que realmente sanou uma dúvida que eu tinha, galera. Olha só essa arte conceitual. Há tempos, desde o lançamento do jogo, que eu olho pra essa arte e eu fico pensando, Mano, esse boneco, ele vai existir no jogo, meu? Olha só que louco esse padre, bispo, arcebispo, papa, não sei. Eu não entendo muito da hierarquia e tal, mas quem conhece, né, quem entende da hierarquia e tal, da igreja católica, fala pra mim. Ó, Calil, esse aí, pelo traje dele, ele é tal coisa. Eu vou chamar de padre, tá? Mas, ó, claramente, esse cara é um personagem bacana no jogo. E, tipo, fiquei, meu, e aí? Tem, não tem? Durante a minha jogatina, né? Eu procurei por ele, não achei em lugar nenhum, né? Mas sim, pessoal, esse cara vai estar disponível no jogo. Por que que eu falo pra vocês? Olha só. Foi encontrado a arma que esse cara usa. Se a gente olhar lá, novamente, no desenho, né, ele usa ela como um cetro, né, um cajado que esconde, né, a arma, cara. Eu achei muito bonita, mano. É uma arma em cruz, né, em estilo de cruz, toda adornada, em dourado, com umas pedras diferentes, bonitas, né, em vermelho e tal. Gostei pra caramba de poder extrair ela, né, e conseguir estar jogando com ela. Embora nem deva fazer dano em ninguém, eu nem pude testar direito, ainda não tive tempo e tal, mas eu acho que não. Não tem atributo nenhum, tá ligado? Mas o que eu fiquei feliz é em saber que ela existe. Por quê? Porque eu sei que esse padre agora tá no jogo. E pelo jeito, né, por ser aí um padre e tal, eu acho que tá mais pra DLC do cerco, né, a Paris, do que as fúrias, né, a ira dos druidas. Concorda? Então eu acho que a gente vai encontrar com esse cara aqui, hein, na última DLC. E eu fico perguntar, mano, tipo, vocês acham que esse cara aqui é um vilão, quem sabe o antagonista da DLC, ou é uma classe nova de inimigos que a gente vai ter lá, né? Já que, segundo o vídeo que a gente fez, né, do vazamento, vamos ter uma classe de inimigo lá diferenciada. Você não viu o vídeo, o cardzinho aqui dá uma espiada lá. Pode ser também, não sei. Comenta aqui, cara, o que que você acha, não só dessa última arma, mas de todas as que foram mostradas aqui. Lembrando que se você é jogador de PC, dá pra extrair o link do vídeo do maninho Lexars Game, tá na descrição, só você dá uma olhada lá. Se você pudesse, você do console, pô, Calil, eu achei legal pra caramba, eu acho que de todas elas eu escolheria tal. Por quê? Comenta aqui, meu, pra gente poder debater, beleza? Comenta no vídeo que é muito importante essa sua interação também. Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra participar dos sorteios que acontecem só lá, e também pra conhecer o nosso cantinho de perto, né, os bastidores do canal. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus